Olá, eu sou Máximo Lombardozzi, osteopata e professor de osteopatia. E hoje gostaria de falar sobre osteopatia visceral. E para fazê-lo, já irei mostrar alguns vídeos super interessantes. Nesse primeiro vídeo podemos observar a mobilidade normal de um duodeno durante o ato inspiratório. Podemos ver que no inspiro a curva duodenal desce e se fecha aproximando as duas ansas. Nesse segundo vídeo, um duodeno em restrição de mobilidade. Podemos ver que não há nenhuma descida durante o ato inspiratório e também a porção ascendente e descendente não se aproximam durante a respiração. Esses vídeos pertencem a uma pesquisa que foi conduzida há mais de 30 anos atrás por dois osteopatas belgas, Georges Finet e Christiane William, os quais, através desta pesquisa, conseguiram demonstrar que, dentro da cavidade abdominal, as vísceras se mexem de forma sistemática sob o efeito da respiração diafragmática. Também eles demonstraram que essa mobilidade pode ser sujeita a restrições e que tais restrições estão associadas a queixas de origem visceral. Também, por meio desta pesquisa, eles conseguiram desenvolver uma técnica de avaliação e normalização dessas restrições de mobilidade visceral. No próximo vídeo, irei mostrar justamente uma normalização da área da pequena tuberosidade do estômago que se encontra em restrição e será possível ver a técnica enquanto está sendo executada aos raios-x. Extremamente interessante. Podemos observar, neste vídeo, a sombra preta que representa a pequena tuberosidade do estômago que não desce muito durante a inspiração e também o movimento não é regular. Podemos ver que é um movimento em soluços. Agora, na transparência, no lado esquerdo, a mão do osteopata que começa a efetuar a técnica puxando os tecidos em direção caudal. O osteopata segura a tensão até conseguir uma liberação do movimento. De repente, a sombra preta começa a descer, certificando que a mobilidade voltou ao normal. Através dessa técnica, portanto, é possível normalizar a mobilidade visceral e ajudar na resolução de queixas de origem visceral. Mas não apenas isso, pois, muitas vezes, as queixas viscerais estão associadas também a transtornos de origem mecânica, como, por exemplo, seadalgias, lombagias, cervicalgias e outros. Portanto, através dessa técnica, é possível intervir também sobre a estrutura. Se tiver interesse em aprender esse método, agora é possível aqui no Brasil. Eu sou autorizado pelos criadores do método a ministrar aulas em toda a América Latina e irei dar uma formação de osteopatia visceral, método das colunas de pressão, em cascabel, a partir do dia 28 de janeiro até 3 de fevereiro de 2017. Se quiser mais informações, pode acessar o link que vai aparecer aqui embaixo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu aguardo no meu curso. Até já!